Volkswagen Fox Comfortline G3. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Vem comigo que nesse vídeo vou fazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Fox aqui em análise, como eu disse, é na versão Comfortline com o motor 1.6 8 válvulas flex manual 2015 Fox de terceira geração numa versão intermediária nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2024. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 40.764,00. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 44.797,00. Então o que esses dois valores aqui nos mostram? É que naquelas condições de conservação que eu mencionei, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo um pouco abaixo da tabela FIP. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se tiver adquirindo esse carro de um outro município, e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300,00. Então já no ato da compra, considerando que o valor da tabela FIP, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 45.355,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então para um carro desse, fica em R$ 1.791,88. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, para veículos com até 10 anos de fabricação, eu costumo fazer uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Então para esse carro, fica em R$ 2.239,85. Mas é claro que seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando aqui de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotada de exatos 3 anos atrás. Ou seja, em março de 2021, ele estava avaliado em R$ 37.355,00. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.480,67. Ou 6,64%. Isso dá em torno de 19%, quase 20% inflacionado comparado com 3 anos atrás. Então é um valor que hoje não reflete muito a realidade do que deveria ser o valor desse carro. Que antes desse cenário atípico, todos os veículos usados caíam um pouco de preço a cada ano. Então não dá para usarmos esse histórico de preço recente para calcularmos uma possível depreciação e somarmos aqui nos custos anuais, porque uma desvalorização também pode entrar como uma despesa quando você for vender esse carro. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA Licenciamento e Seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 4.071,09. Ou por mês R$ 339,26, que você tem que separar ali do seu orçamento para ter esse carro todo regularizado, com documentação em ordem e não passar sustos aí no seu orçamento. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Fox 2015? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobre, que ficaram em R$ 122,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 384,00. Kit de velas da NGK, encontrei as R$ 4,00 por R$ 104,00, preços bem acessíveis. Pneus medidas R$ 1.9555, 15, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.436,00. Preços também, bem na média, se trata no diário 15. Óleo de motor e especificação aqui para essa linha 2015 da Volkswagen é a norma VW 15888. E é um motor que pega exatos 4 litros, considerando uma troca com filtro. Então, quando tem um Shell Max Performance 100% sintético, a PSN, viscosidade size 5W 40, e que atende a essa norma VW 15888. R$ 164,00 esses 4 litros. E, diga-se de passagem, é um motor que não aceita outro óleo que não seja esse recomendado no manual do proprietário. Então, quando for comprar um carro desse, é muito importante você verificar com o dono anterior ou com o vendedor, ver lá o histórico de manutenção desse carro, se tiver lá, as notas de revisão, e observar qual óleo que foi utilizado nesse motor para você ter certeza que foi bem cuidado, que é um carro que não vai te dar maiores problemas futuramente. E é claro que não é só isso, né? Você tem que observar o carro como um todo, olhar ali toda a parte de documentação para ver se não vai ter nenhum problema quando for transferir para o seu nome, verificar toda a parte estrutural para ver se esse carro não foi batido ou passou por algum reparo mais sério, não é verdade? E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai fazer uma análise mais criteriosa, mais técnica, objetiva, e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, o link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book como avaliar um carro usado ou guia completo. Falando aqui de correia de acessórios, eu encontrei aqui da Gates, e esse Fox utiliza duas, né? Uma para o alternador e outra para o ar-condicionado, que era um equipamento opcional nesse ano o modelo, mas ser equipado vem com essas duas correias. Vou falar de lista de equipamentos um pouco mais à frente. As duas aqui da Gates ficaram em R$ 235,00, sem tensor incluso, preço só das correias. E não falei de correia de direção hidráulica, porque esse carro, ano 2015, já conta com direção elétrica. Então, não tem mais aquela bomba hidráulica convencional. Correia dentada, aqui também encontrei da Gates, e essa aqui sim já é o kit de correia mais tensor, por R$ 220,00 preço, eu diria bem na média. Falando de filtros, todos da AMAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 34,00. Filtro de óleo, R$ 24,00. Filtro de combustível, R$ 25,00. E filtro de cabine, R$ 34,00. Amortecedores encontrei os quatro Morro ou Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.350,00. E atenção com esse código que está aparecendo aqui desses amortecedores, porque eles valem para os Fox que vinham equipados com barra estabilizadora. Se o Fox que você comprar não tiver barra estabilizadora, o código de amortecedor muda. Então, atenção. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de câmbio. E eu até recomendo que você pegue um carro desse com transmissão manual, porque tinha a opção do câmbio iMotion, que dava mais problemas, vai te dar um gasto extra com troca de fluido ali em algum momento. Você vai ter que ficar ligado para pegar um carro desse que tenha sido bem cuidado, para que não tenha gastos extras inesperados com esse tipo de transmissão. Não é uma transmissão muito confiável de uma forma geral. Então, pegue um Fox desse sempre com câmbio manual. Somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, você fica em R$4.132. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez, né? Pegando um carro desse bem cuidado, daí a importância de fazer uma boa avaliação antes de fechar o negócio. Você, no primeiro momento, talvez faça uma troca de óleo do motor com filtros. Mais para frente venham ali os dois pneus, um kit de velas, uns dois amortecedores. São custos que você vai tendo ao longo do tempo que você estiver com esse carro. Esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato de outros carros e ver qual faz mais sentido para você, qual veículo tem a cesta de peças mais barata, qual vai se encaixar melhor no seu orçamento. Para isso, vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo. Mas vem comigo que ainda tem muita coisa para falar sobre o Fox, agora em custos envolvendo abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. Motorflex, mas vou fazer uma cotação com gasolina, que está em uma média de R$5,59 o litro, pelo menos aqui na minha região. E é um carro que tem um tanque de 50 litros de capacidade, então fica em R$279,50 para enchê-lo. Falando de consumo, para isso, peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade, é um carro que faz 7,4 km por litro com etanol e 10,4 com gasolina. Estrada 8,2 no etanol, 11,8 na gasolina. Na prática, é um carro que tem uma média bem melhor do que essa aqui apresentada. E eu mostro isso em detalhes num vídeo de avaliação completa que eu já fiz desse carro, já fiz um teste de consumo nele. Vou deixar também ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro tem um alcance de 370 km, com gasolina sobe para 520. Na estrada, com etanol 410 km, com gasolina 590. O consumo oficial dele aqui não é muito bom, e o tanque de combustível é médio, tendendo a pequeno. Então, a autonomia não é das melhores. Mas se você conseguir médias de consumo acima dessas oficiais, também, consequentemente, a autonomia vai ser favorecida. Mas falando agora aqui de lista de equipamentos dessa versão Comfortline, vem de série com direção elétrica, como já mencionei, com coluna ajustável em altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, computador de bordo, duplo airbag frontal, freza BS, faróis e lanterna de neblina. Opcionais de rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, controlador de velocidade, teto solar elétrico, encosto de cabeça para todos os ocupantes, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, e luz de conversão estática nos faróis de neblina. Quando você vai dobrar uma esquina e liga a seta para aquele lado, ao girar o volante, a luz de neblina daquele lado correspondente, ela se acende para te dar uma iluminação extra ali durante a noite, e você visualizar melhor ali um canto, uma esquina, é bem interessante. E na parte de som de série, vem equipado com leitor de CD, USB, cartão de memória e conexão Bluetooth. E o volante multifuncional vinha como opcional de época. Então, na minha opinião, vale a pena você pegar um Fox desse, se ele tiver a maioria desses opcionais instalados aí que eu citei, né? Por exemplo, roda de liga leve, ar-condicionado, que é importantíssimo. Se você pegar um carro desse sem ar, vai ser mais difícil de revender. E é claro, né, alguns outros equipamentos interessantes aqui também vale considerar, né? Um teto solar elétrico, bem legal, controlador de velocidade, vários itens aqui para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo, e facilitar mais a revenda desse carro. Falando de conjunto mecânico, que é um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, é que ele é equipado com o motor da linha EA111, já na sua atualização VHT. É um motor que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para você, tá ligado? Antes de comprar um carro com esse motor, defeitos que ele pode apresentar, vou deixar o link para o vídeo completo aqui na descrição. Mas resumindo, ele é um comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada. Potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol a 5.250 RPM. E o torque de 15.4 kg de forçamento na gasolina e 15.6 no etanol a 2.500 RPM. Os números, eu diria, razoáveis, para um carro de 1.072 kg. A relação de peso e potência fica em 10.3 kg por cavalo, e o 0 a 100 executado em 10.6 segundos, o que é um desempenho aceitável na média para a categoria, para o que se espera de um carro desse. E aqui é um carro que entrega um bom torque já em baixos giros, né? Vocês observaram, a 2.500 RPM já está entregando o torque máximo. Então é um carro de boas respostas ali, abaixo das 3.000 rotações por minuto. Isso é ótimo para você retomar a velocidade sem precisar esticar muito as marchas e, consequentemente, também favorecer a economia de combustível. O câmbio é manual de 5 marchas, é o MQ200 de excelentes engates justos, precisos, alavanca bem curtinha, ótima para utilizar no dia a dia e é um carro bem prazeroso de guiar de uma forma geral. Suspensão simples, McFest na dianteira, eixo de torção na traseira e sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Direção de assistência elétrica, como já mencionei, bem leve dentro de cidade, em baixas velocidades para você fazer uma manobra, estacionar. E quando você aumenta a velocidade, vai pegar a estrada, ela vai ficando mais pesadinha para te dar mais conforto e segurança, principalmente em curvas. O porta-malas é pequeno, conta com 270 litros de capacidade, mas conta com o banco traseiro rebatível e corrediço. Caso você queira aumentar um pouco essa capacidade de carga, ainda dá. Só que, infelizmente, você não consegue rebater só uma parte do encosto. Então, se tiver um passageiro que seja no banco de trás, já não dá para mudar muito esse espaço para bagagens. Mas, como principais pontos positivos de você adquirir um Fox desse, é o seu motor sim confiável, resistente. Se você pegar um carro de boa procedência, que tenha sido bem cuidado, não vai te dar maiores problemas. É um motor que tem peças bem fáceis de encontrar no mercado, com preços acessíveis em sua grande maioria. Entrega um desempenho razoável, principalmente torque em baixa rotação, que é ótimo. Consumo de combustível também, na média, para a categoria. Boa lista de equipamentos, se pegar com a maioria daqueles itens opcionais, que eu já citei. Carro de bom espaço em tendo, para quem vai no banco traseiro, principalmente a altura do teto. É um carro de teto alto. Então, para pessoas mais altas, vão se acomodar mais facilmente ali no banco de trás. Carro de bótona do solo, não raspa o fundo ali com facilidade. Boa estabilidade ao fazer curvas, tem boa rigidez torcional de carroceria. Suspensão bem equilibrada. Não é aquele carro muito desconfortável, mas passa um bom nível de estabilidade. Relação boa de custo-benefício, pelo preço, pelo ano de fabricação e pelo que ele entrega de equipamentos, é um carro bem interessante de se considerar e que, inclusive, tem uma boa facilidade de revenda. É um carro bem procurado aí na sua categoria e na sua faixa de preço. Mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção que valem ser mencionados. O acabamento é plástico duro para todo lado, faz um pouco de ruído com o passar do tempo. Colunas A são mais largas, o que prejudica um pouco a visibilidade ali em situações de ultrapassagem, no cruzamento. Então, aumenta aquela área de ponto cego, que é algo para você ficar ligado. Coxinhas dos amortecedores dianteiros costumam estourar com certa facilidade e não adianta colocar uma peça paralela que ela não vai durar, vai estourar de novo. Então, vai trocar esse componente aí de um Fox? Coloque original ou de primeira linha, se possível. Além disso, o rolamento de roda traseiro também é um pouco mais caro. E o banco traseiro, infelizmente, não tem a opção de ser bipartido. Mas ainda assim, é um carro de boa relação custo-benefício para você que busca um hatch compacto, altinho do solo, com um bom espaço interno e um desempenho razoável para a categoria. Mas me diga você, frente a toda essa análise, você levaria um Fox 2015 para a sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E como eu prometi, vou deixar aqui um vídeo de avaliação completo que eu fiz desse carro, mostrando todas as minhas impressões ao volante, detalhes internos e externos, para te ajudar a se decidir se esse carro vale ou não a pena para você. E desse lado aqui, também, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato que você acabou de assistir, para te ajudar também a tomar sua melhor decisão de compra entre um Fox e um outro carro. No mais é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.